Pera aí. Acho que vou reagir o do mosquitão mesmo, esse aqui, ó. Esse aqui tá legal. Muita views esse aqui, ó. Esse 305. Ah, tem bastante com 300 e tanto. Esse aqui eu assisti já, eu acho. 300. Vou pegar esse mais recente aqui. Esse aqui parece que tá bonzinho também, ó. Deixa eu ver esse aqui. Aqui. Pum. Rio de Janeiro, lá, pá. Tamo aqui. Lugar aqui, né. É lugar dos turistas. Opa, legal, legal. Vou passar a pica aqui rapidinho, rapaz. Tô fã, mosquitão. Ó, ó o outro. Correto, mosquitão. Tá, filhote. Tá vendendo pó de mentos, house. Quer que eu te ajude aí, mano? Que eu compre alguma barra aí. Tá, dá-la, tá, dá-la. De coração, posso te fazer uma pergunta, tá, mosquitão? Se tu tiver no teu alcance, pode falar. Tu veio do pouco nosso lúdico muito. Quero que tu pagasse do job pra mim. Quero hoje, eu quero a puta. Transar firme, mosquitão. Oxê! Mas que porra é essa, malucão? Rapaz, ele intimou uma rapariga, bicho. O bicho intimou uma rapariga pra transar. Meu amigo. Uns pede 30 reais pra botar num tigrim, outros pede 10 pra comprar uma dolinha de maconha, outros pede 50 pra uma cocaína. Ele não, ele pediu uma puta. Esse cara, ô bicho, esse cara é um fenômeno, viado. Ele é um fenômeno, esse cara. Na moral mesmo. Tu falou, tá falado. Quer que eu pague uma puta? É, mosquitão. Quero dar uma transada. Mas você não tá vendendo um house? Mas tipo assim, não tô na minha condição não, mosquitão. Tô com o dinheiro aqui, mas tô na minha tafala. Na moral, velho. Mas eu tô pra revoada, mosquitão. Tá vendendo pra pagar o gás, mas quer comer a puta. Quero comer a puta, mas eu não tenho dinheiro, não tô na minha condição, mosquitão. Pode resolver o meu problema, mosquitão. E por que ele não pede o dinheiro pro gás? Porque de qualquer jeito ele não vai comer a puta, aí não faz diferença. É melhor pedir pra puta, meu problema não tá sendo sincero. Não é pra comida. Não é pra comida. Não é pra... Não é literalmente, né, pra comida. Mas é pra comida, sim. É pra luz? Não. É pra conta de água? Não, eu quero transar, mosquitão. É pro aluguel? Eu quero a do job, porra. Pra pânico. Relíquia Barra da Tijuca. Se fosse pra comida, eu não dava. Como é pra comer puta, é agora. Fala teu pix. O homem tá na casa, tá? Agora, agora. Fala teu pix. É celular, mosquitão. Ahn. 21, 9, 6, 9, 4, Tá vendendo bala, né? Tu, claro. Você não chupa nenhuma, não? Só na hora do vamos ver. Mas você não chupa uma antes, não? Não. Percebi pelo bafo de bala. Ah, o Tadala Fila faz parte. Já tomou um Tadala antes de... Pô, faz parte, pô. Isso faz parte de todo homem. Olha lá. Faz parte. Faz, olha lá. Faz parte de todo homem. Aí é foda. Aí quando generaliza é assim, né? Ah, mas você toma Dura Teston. Mas eu não tomo Tadala. Pô, você pega aquela... Você pega aquela... Rapaziada aí, o benefício. O benefício é aguentar mais tempo. Se quiser sustentar. Mulher gostosa, você toma, pá. E o benefício? Vamos supor. Mulher gostosa. Cabelão, rabão, bundão, peitão. Pô, você tem que tomar o Tadala Fila. Pra sustentar. É mesmo, bicho? Pô, claro, pô. Aí qual que é o benefício, né? O Tadala serve pra retardar também, trova? Tipo assim, pra demorar de gozar? Que porra é essa? Ou é só pra deixar a pica dura? Ela demora também? Dá um anzinha? Ela demora pra gozar também? Então ela é duplo benefício, então. E depois de gozar... Ah, é os dois. E depois de gozar ainda fica duro. Eita, porra. Vou tomar cinco. Essas horas. Benefício é aguentar mais tempo, pô. Mais tempo, sucesso. Então vamos ver se é isso... Ah, porra. Eu não sou o quê? Você não é gostosa. Rapaz, olha o gordinho desse. O gordinho não é feio, o gordinho é até bonitinho. E o bicho é desenrolado, troca ideia, tá ligado? Essas gordinhas assim se dá bem. Tá escolhendo ainda, filha da p***? Olha lá, e fuma um cigarrinho. Você não é tartaruga. Mas quer tomar no meu canutinho? O cabelo não é a regra e a camisa do fã, nego. Isso aqui é mosquitada. Deixa com a parada que lá vai mosquitada, tá, bebê? Não tem jeito. Se mexe é porra deiro. Não tem jeito de não aparecer um maluco doido. Não tem jeito, cara. Vai, né? Vai tomar mosquitada, rapaz. Que p*** é essa? Móia da p***. Móia da p***. Peraí, chega aí, chega aí, chegada aí. P*** ela falou aqui. Como... Peraí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Tô vendo que tu tem um linguajar diferenciado. Bem ali, bem relacionado. Você veio da onde? Na Austrália. Austrália? Eu sei qual a escola. Ela tá metendo o lucro. Ela tá metendo o lucro. Para, ela tá metendo o lucro. Já me vieram falar espanhol aqui pra mim. Já me vieram falar português, um pouco de espanhol, argentino. Mas papo reto. Quero saber se tu pode me ensinar um pouco da tua língua. Felizmente não tem como. Minha língua é uma língua muito estrangeira. Ela não vai saber. Sou brasileiro. Eu também. Sabe qual que é a fama do brasileiro? Sei, mal educado. Mas aí, eu posso ser brasileiro mal educado. Mas meu papi tem educação. Ele levanta pra tu sentar. Eita! Quer que eu senta agora ou quer que eu senta depois? Olha, ele ganha a desgraça do... Mano, ele ganha a porra do selinho ainda, mano. Ai, vai tomar no cu, viado. Pala um bocado de medo e ganha. Ai, se fuder, cara. Garro, chiclete, pirulito, bala house. Aqui você paga barato e chupa gostoso. Então, aqui tu paga mais barato pra chupar. Pra chupar gostoso. Quanto que é o pirulito? Um é dois, três por cinco. Um é dois? Três por cinco. Três é cinco? Três é cinco. Ó. Muito. E foi mamar um só, é quanto? Hã? Foi mamar de graça. Paulo, curte São Paulo? Ainda não fui. Vou te apresentar lá. Um pouco da minha cultura. Obrigada. A cultura de São Paulo é mais pintura. Mais pintura? Legal. Você pinta com o meu pinto? Ai, meu Deus do céu. Eu prefiro pintar com o meu. Estão falando que esse... Vixe. Não vou querer. Não quero. Várias mulheres estão usando a calcinha amarela pra atrair dinheiro. Eu, no caso, não uso. Não uso a calcinha? Não. Se calcinha amarela é pra atrair dinheiro. Sem calcinha é pra atrair o quê? Acho que pais. Pais? É. Eu achei que era pau. Casal? É. Casal? Puta que pariu, mano. Fala aí, mulher. Eita, aqui se dá a respirada num bapho desse fenômeno aqui, você fica bebendo. Tinha. Olha lá. Não é gatinho, não. Ah, menino. Ah, pronto. Não é gatinho, não. Sabe o que acontece? Tu é gatinho? Ah? Tu é gatinho? Ela é minha gatinha. Ah, tirei o pau no gato. Gato, tô, 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 tô. Mais um. Eita, caralho. A ver, Marinho, perdeu. Gato, tô, tô, não morreu. Ele perdeu os três ali, ó. Gato, tô, tô, não morreu. E ele gostou da música. O gato pegou o pau e morreu. Eita, porra. Do nada, do nada. Que porra é essa? O presente que é o presente misterioso. Qual é o presente misterioso? É o presente misterioso? Entendi, não. Eu quero perguntar pra você, você tem um presente misterioso? Olha, o presente misterioso eu tenho, eu posso te mostrar agora. Me mostra esse presente, vai, me mostra. Eu quero ver também. Ele não sabe de que que ela tá falando. Ele não sabe de que que ela tá falando. Ele pediu pra mim, ela vai mostrar. Ah, não aguento. Me ajuda. O que é o presente? Tá lá na Pedra do Sal. Amiga, o presente misterioso. Vamos, vamos, vamos. Espero que esse presente misterioso não seja um quiderovo. Não, não é um quiderovo, porque eu sou mãe de uma mina de oito anos. Epa. Não é um presente misterioso, o que você tá pensando? É qual? Depois a gente conversa. Rola aquela dedadinha na cozinha, como no Canadá. Olha, rola muito mais se você aguentar. Eita, rapaz. Qual a forma mais difícil? Não sei se você aguentar mais tempo fudendo ou se você aguentar a bicha. Qual foi, tá filmando aí? Sou youtuber. Dinheiro, cartão, crédito, débito. Mamada, aceita? Sangue de Jesus tem poder. Só porque bebe leite, tá se achando a mamífera, né? Não. Tô com vergonha, meu filho. Não. E se eu passar pelado? Posso te falar uma parada? Seu apelido é roubar? Não. Porque roubar é feito. Você é do OnlyFans? Não. Não? Mas eu sou uma puta. Ó. Ah, é? Sou. Faz os trabalhos. Não, eu sou uma puta, tipo, eu sou uma vagabunda, mas não sou OnlyFans. Sério? Eu vou te empresariar. Não, mas eu sou de longe, eu não quero não. Tô pagando, se me pagar eu vou. É, Lila. R$1 a hora. Quanto? Eu não quero não. Tô pagando, se me pagar eu vou. Pagou. R$1 a hora. Eita. R$700 a hora? R$700? Eu sou cara, filho. Olha aqui. Na voltinha. R$700 quanto? É. Se o marketing for bom. Vamos. Vamos. R$700. 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 Ela fez uma divulgação ainda, né? R$700. R$700 esculacha. R$700 esculacha. R$700 esculacha. R$700 esculacha. Não vale isso, não? Pra tu vale o preço, baguneta. Pra tu vale o preço. R$200, hein? Vale nada. Prazer, filhão. Prazer. Prazer estar na cama. Prazer o quê? Pô, gente, vamos respeitar as mulheres, entendeu? Vamos ser feministas. Eu tenho mãe. Poxa, do nada. Mas não é o suficiente. Ela meteu essa do nada aqui, ó. Tem que ter mãe. Tem que respeitar sua mãe. Vamos lá. Eu tenho mãe respeito. Acho que eu sou feminista. Acho que tu é homem. Não. Aí, pra tu ver, eu gosto tanto das feministas que eu parei de depilar o sovaco e tal. Ai, não depilar o sovaco, gente. É muito bom. Nossa, eu apoio. Eu apoio, tá? Eu apoio. Nossa. Gente, nada contra quem faça que gosta de deixar o sovaco cabeludo. Mas não deixa nem o meu cabeludo, tá? Eu não curto, não. Quem gosta de deixar o sovaco cabeludo? Quem deixa o sovaco cabeludo aí? Entre homens e mulheres. Quem gosta do sovaco cabeludo? Eu sou homem e eu não curto, velho. Eu, na moral mesmo, não é questão... Eu só acho falta de higiene. Não é se é feio ou se é bonito. É que falta de higiene, na moral mesmo. Questão de higiene, sinceramente. Ou então porque eu sou um pouco feminino. Eu depilo, mas só em ocasiões. Então você não é feminista. Não, não é, não, não é. Tem que deixar, esse é feio. Tem que deixar. Ave Maria. Eu lembro de você. Ai, vou passar na internet, cara. Que ódio. Ave Maria, barulhão do satanás, já. O que você tá achando do rolê? Eu tô trabalhando, cara. Trabalhando? Promotão. De quê? Promotão. Promotão. Promotão? É. Incentivando a galera a entrar, a curtir, o baile, a pique de dança, a boate, entendeu? Você usa calcinha ou cueca? Depende da ocasião. Hoje. É. Hoje é calcinha. Hoje eu vou usar cueca. Ah, tá. Ah, tá. É duplo, é duplo, duplo, duplo. Hoje é dia de, né? Hoje é dia de meter hoje. Tá pra download? Oi, amor. Tua cueca tá pra download? Depende também, muito da ocasião. Eu vou querer abaixar. Ah, não tem como. Tô trabalhando, né? Tô a trabalho. Aí, ó. Tamo aí, ó. Oi, oi. Gostei do vestido. Obrigada. Tá parecendo um botijão de gás com capinha. Esse barulhão satanás, Viano. Muito gay do Brasil? Sim. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô ótimo. Tava te olhando ali de longe. Te achei muito atraente, sabia? Gostei muito do seu estilo. Você é do Rio de Janeiro? Não, não sou. Você é da? Campo Grande. Campo Grande. Ô, lalau. Mato Grosso, do Sul. Mato Grosso? Uma vez eu peguei uma mina de Mato Grosso. Ah, então esquece. Tava puxando ela. Botei de lado assim a calcinha. O Mato veio grosso mesmo. Caiu, mano. É muito doente. É muito retardado, cara. De boa, né? Você joga na Mega Sena? Não. Por quê? Então deixa eu ver tua raspadinha. Vai se foder. Tô gozando. Vai tomar no seu cu, caralho. Vai tomar no seu cu, rapaz. E ganha um beijo? Ainda ganha um beijo ainda. É, é foda. E ganha um beijo ainda. É, né?